Passa a virada aí que eu tava nem segurando o microfone aqui, bota a dor, bota a dor, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Pode ser, pode ser, pode ser Ei, então bota a classe, vai te rolar Vai pra bater no paredão, esse é que eu vou bater Vai, Felipe, Felipe Leveria no Akitneto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada, venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs, viajou desde o Paris no outro Pra me esquentar Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs, viajou desde o Paris no outro Tchá, 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 tchá Vai! Ei, não tem medo de eu dar cadinho não, que eu tô com a sua seresta aqui, bem animada, povo Vai! Vai! Leveria no Akitneto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada, venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs, viajou desde o Paris no outro Pra me esquentar Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs, viajou desde o Paris no outro Vai! Tchá, 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 tchá Vai! Uuuuuh